Foi no primeiro olhar Perdidamente me apaixonei Na primeira vista eu notei Não era um amor de carnaval O tempo foi passando O nosso amor foi ficando sério Eu fui me entregando sem mistérios De um jeito natural De repente em ações o amor entre nós Vivemos uma noite tão linda Bateu no coração, foi nocaute e emoção Fazendo parte da minha vida Da minha vida Amor, quero tanto te dizer Te amo, te quero Minha vida inteira amando você Amor, quero tanto te dizer Te amo, te quero Minha vida inteira amando você Foi no primeiro olhar Perdidamente me apaixonei Na primeira vista eu notei Não era um amor de carnaval O tempo foi passando O nosso amor foi ficando sério Eu fui me entregando sem mistérios De um jeito natural De repente em ações o amor entre nós Vivemos uma noite tão linda Bateu no coração, foi nocaute e emoção Fazendo parte da minha vida Da minha vida Amor, quero tanto te dizer Te amo, te quero Minha vida inteira amando você Amor, quero tanto te dizer Te amo, te quero Minha vida inteira amando você 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 Minha vida inteira amando você